Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E no vídeo de hoje nós voltamos com God of War Ragnarok e aquelas teorias, aquelas conversas, aqueles diálogos gostosos A prosa que vocês gostam, eu também, a respeito do que pode acontecer nesse novo jogo Existem muitas e muitas teorias rolando por aí, umas bem absurdas e outras até com certo sentido E a gente vai comentando, a gente vai conversando porque é legal saber de vocês o que vocês pensam a respeito Então por isso a gente pega a bomba, solta e aí vocês nos ajudam a construir ou desarmá-la E hoje eu não tô sozinho, eu tô de novo aqui com esse cara sedoso, bonito, charmoso, elegante E meu irmãozão do coração, Caio do canal Meia Lua, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo, tudo bem? Rapaz, que maravilha estar de volta aqui nessa comunidade que é o canal GamerLiuGames É sempre uma honra estar aqui com meu irmão Kalilzera pra poder conversar principalmente em God of War E vamos lá, cara, vamos lá conversar sobre mais teorias aqui Porque o barato tá louco, tá surgindo mais informações Quanto mais a gente pesquisa mitologia nórdica, vão surgindo ideias mirabolantes na nossa cabeça E a gente quer justamente saber de vocês aí, cara Por isso que a gente traz aqui também no canal Sim, exatamente E hoje, pessoal, vocês já viram, né, na thumbnail, vocês já viram no título, né, o assunto que a gente vai tratar aqui É em relação, né, a luta de Kratos com o Thor Como que isso vai se desenvolver, ou melhor, né, como que isso pode terminar, né, Caio? Porque assim, galera, o que que acontece? Todo mundo sabe, ou se não sabe, beleza, você vai ficar sabendo aqui agora, né Que nos edas, nas histórias, nas sagas, né, durante o Ragnarok Thor enfrenta quem? A Iormungandr Aquela serpente gigante, né, a serpente do mundo Que nós conhecemos no jogo de 2018 Que por algum motivo ela tá lá, sendo que não era pra ela tá Eu sei que o Mimir comentou que ela provavelmente voltou no tempo e tal Mas isso, né, é o que ele comentou Ninguém sabe se realmente é É a tese mais aceita até agora Mas enfim, aquela é a Iormungandr Ela luta com o Thor no Ragnarok E eles se matam, né, Caio? Mais ou menos isso, né? Exatamente, cara Na história da mitologia nórdica ali Tem um vídeo nosso no Meia Lua, inclusive Que a gente conta três versões diferentes aí Da morte do Thor e da Iormungandr no Ragnarok Quando eles se enfrentam, entendeu? Sim, mas sim O destino deles é morrer É morrerem juntos no Ragnarok, entendeu? Sim, exatamente Então assim, pessoal Nós sabemos que o Thor em algum momento ele vai se encontrar com o Kratos Nós não sabemos se é, né, de fato Porque tudo que a gente pensa, né Pô, o Thor vai encontrar com o Kratos Os dois vão se matar ali Vão descer a porrada um no outro e tal Por conta aí do que o Kratos tá fazendo, né, galera? A gente sabe que o Kratos chegou no norte arrebentando o Ragnarok no meio Quebrando todos os eventos em três, quatro partes E tá tudo confuso, né? Então a gente já sabe Já fizemos até vídeos aqui falando que Provavelmente o jogo Ragnarok Ele vai ter eventos diferentes Do que nós conhecemos na mitologia real Por conta dessa chegada do Kratos tal Mas existe, pessoal A possibilidade De o Thor Não estar ali Atrás do Kratos Pra um quebra-pau Sim, exatamente A gente vê no trailer do God of War Ragnarok Que ele até Manda uma frase lá Você é uma pessoa calma e razoável Entendeu? A gente imagina Que ele pode tá querendo fazer algum tipo de acordo Algo do gênero assim com o Kraton Mas a gente não sabe muito bem Entendeu? Mas ele rola Mas rola sim no trailer essa frase Que deixa uma incógnita na nossa cabeça aí Mas o que todos acreditam É que essa luta Pode realmente acabar acontecendo aí E eu acho que é o que todo mundo quer ver Principalmente se rolar Um Kratos com o Mjolnir depois Só que tem uma outra Uma outra coisa, Calilzeira No God of War 2018 Que ela é bem sutil Ela acontece E eles podem ter feito de propósito Pra poder deixar um elemento ali Pro God of War Ragnarok Que é o machado do Kratos Estar com o veneno da Jormungandr Porque se vocês se lembram Naquele momento lá Que eles chamam a cobra No jogo anterior Ela joga o machado de volta pro Kratos E assim que ele cai no barco Aparece uma faixinha lá Mostrando Embuído com Aetir Que seria o veneno da cobra No caso, né? Isso é uma coisa que passou assim Despercebido por alguns Alguns viram Mas acabaram esquecendo Eu sou um desses Inclusive, tá? Eu tinha esquecido disso Totalmente O pessoal da comunidade Que comentou aqui Eu acabei lembrando Mas Isso daí Pode sim ser um indicativo De uma vantagem pro Kratos Na luta contra o Thor Agora a parada é Será que Vai ser suficiente O machado estar Com o veneno da cobra Ou será que Os eventos Podem se desenrolar De uma outra maneira ainda Entendeu? Sim Pois é Porque essa parte mesmo Que acontece Como você falou Acho que você disse tudo Ela foi ultra sutil Porque a gente não usa Entre aspas Esse veneno Esse lance Que a cobra coloca Ali no machado Em momento algum Pelo menos Eu não me lembro Pessoal Vocês que jogaram Mais vezes Talvez Vocês falem Pô Kaliu Não A gente usa sim Em tal momento Do God of War 2018 Mas eu não lembro Tá? Na minha cabeça A gente não usou Em momento algum Ou teve Qualquer relação Ligação Ou explicação O que Que a serpente Fez com o machado Do Kratos Mas agora A gente já sabendo Que Cara É inevitável Essa luta Entre os dois Mesmo que Conforme eu falei Pra vocês Mais tarde Eles possam Se tornar aliados De alguma forma A luta Ela vai acontecer Como o Caio falou É o que todo mundo Quer ver E como a gente sabe Que no final Na história Na história É Na saga real O Thor acaba morrendo Por conta do veneno Da Jormungandr E Vamos lá Como nessa tese De que a Jormungandr Já sabe o futuro Voltou De lá Veio pro passado E sabe o que vai acontecer Mano Ela estaria Ajudando O Kratos Colocando Um pouco Ou uma Uma porcentagem Bacana Vamos assim dizer Do seu poder Do seu veneno Naquele machado Pra auxiliar O cara Durante a sua batalha Porque Ó Cá entre nós Thor deve ser Muito Casca Grossa Sim Com certeza Além do Mjolnir Que confere Pra ele Poderes Absurdos Ele tem Os acessórios Eu não sei Se eles irão Representá-los No jogo Mas ele tem Uma cinta Que dá Um aumento De força Pra ele Se eu não me engano Aumenta a força dele Em 10 vezes Se vocês lerem Na mitologia Nórdica Mas as luvas Que a gente até Chegou a comentar Em vídeo nosso Também Que ajudam ele A manusear O Mjolnir De maneira precisa Porque o martelo Ele também É muito pesado Apesar do Torce É muito forte Mas ele precisa Desses acessórios Pra poder conseguir Manusear Essa arma Com precisão Mesmo Então Cara Ele é sim Casca grossa E sabendo Que o veneno É um artifício Que o mata Na mitologia Nórdica Eles devem ter Feito isso O pessoal Que criou o jogo Do God of War 2018 Como uma referência Mesmo Pra Isso acabar Acontecendo Na luta Do Kratos Contra o Thor Mas não Quer dizer Que isso Definitivamente Vai matar O personagem O Deus do Trovão Inclusive No nosso vídeo Que a gente Falou sobre isso O Alanis Levantou Uma possibilidade Bem interessante Da Yormungand Por algum motivo Alguma eventualidade Acabar se envolvendo Nessa luta O Thor Podendo matá-la Talvez Com o machado Do Kratos De alguma forma Que vai acabar Soltando o veneno E enchendo O machado Do Kratos De mais veneno Ainda Possibilitando O Deus da Guerra Da mitologia grega Matar o Thor Entendeu Então sim São muitas coisas Não estou dizendo Que isso vai acontecer Porque são teorias E tudo mais Que a gente vai Criando a nossa cabeça Que a gente acharia Que a gente acharia Foda de ver Na tela Mas é uma parada Que seria muito legal Sim cara De rolar Entendeu Sim com certeza Eu acho que Cara eu acho não Eu tenho certeza Conhecendo a Santa Mônica Que gosta de colocar Detalhes Pequenos Que ninguém percebe Que mais tarde Se tornam coisas Grandiosas E a galera Nossa lá atrás Aconteceu isso mesmo Eu não vi E tal Eu tenho praticamente Certeza Que não foi a toa Aquele Como é que é Como é que é a palavra Imbuído Como é que é Imbuído com Aether Olha aí Vocês viram na tela Eu já coloquei aqui Para vocês Está passando aqui de novo Exatamente o momento Em que acontece isso Lá no No Lago dos Nove Logo que a gente Chega lá pela primeira vez Com o Kratos Então sim Eu sou dessa opinião Também viu Caio Que de alguma maneira Isso vai trazer Vantagens Para o Kratos Nessa luta Em questão Se vai derrotar Ou não O Deus do Trovão Isso é outros 500 Mas que isso vai ajudar O Kratos Na batalha É praticamente certeza Certeza que vai rolar Alguma ceninha Do tipo Na hora que ele acertar Uma machadada Que seja nele Tipo Vai entrar uma cutscene Onde o Thor vai olhar E vai falar Não é possível Tal Como que Né Isso está me ferindo Dessa maneira Parece que eu já vi isso aqui Sei lá Alguma coisa A Santa Mônica Ela vai colocar Para fazer referência Aquela cena Lá atrás Onde a Yormungandr Aparentemente Já está ajudando O Kratos Com o seu veneno No Leviathan Mas é o seguinte Essa é a nossa opinião Qual é A sua opinião A respeito disso Você acha que Faz sentido Né Faz sentido Isso para você Você acha que realmente Assim como nós Aquela cena Não foi posta Né A toa Ou para você Nada a ver Isso aí É outra coisa Cara A gente quer saber Tudo Se você tem uma visão Diferente do que a gente Está falando aqui Meu irmão Sem papas na língua Solta o verbo Nos comentários Desse vídeo Que tanto eu Quanto o Caio A gente vai estar Olhando o comentário De todo mundo O comentário Mais relevante A gente vai deixar A teoria Né Mais relevante Se diferente da nossa Vai ficar em destaque Aqui E a gente quer saber O que vocês pensam Né Caio Exatamente Cara Inclusive O pessoal mandando As teorias aí Né Lilzeira Se tiver alguma Bastante interessante Quem sabe A gente não pode Voltar aqui Transformar em vídeo E debater a teoria Dessa pessoa Né não Está confirmado Se a sua teoria For diferente da nossa E pô Calil É embasado É da hora E pô Já era mano Nós faremos vídeo Eu e o Caio Aqui de novo Né O Alan Se ele tiver afim Já cai dentro Aqui junto E a gente vai falar Sobre a sua teoria Muito obrigado Pessoal que tem mandado As teorias Tanto pra mim Quanto pro Caio Quanto pro Brunão Nas redes sociais Continuo afirmando Pra vocês Que eu estou lendo Todas que vocês Mandam pra mim Lá no Twitter Tá Continuem enviando Eu peço pra mandar No Twitter Que é o lugar Onde eu consigo Centralizar melhor Tá bom pessoal E aí a gente vai lendo Se for surgindo Algo que vale a pena A gente fazer vídeo A gente faz Se não a gente discute Ali mesmo Mas eu estou lendo Todas E assim que eu conseguir Eu respondo Todas também Beleza Caio Mais uma vez Meu querido irmão Muito obrigado Pela sua presença Pela sua participação Pelo tema Que aliás Esse tema galera Foi o Caio Que trouxe pra gente Aqui no canal Muito obrigado O vídeo dele Falando sobre o mesmo assunto Vai estar na descrição Desse vídeo Pra que vocês possam clicar Conhecer o trabalho Dos caras Caso vocês ainda Não conheçam E prestigiar também Que é muito importante De Caio Meia lua Meia lua Pessoal Se vocês curtirem O conteúdo A gente tem feito Muita coisa de God of War Também Calilzeira vai voltar Lá no canal Também com a gente A gente vai bolar Uns temas aqui Pra poder trazer pra vocês E tamo junto Sempre pessoal Brigadão cara Então é isso aí Não se esqueça De seguir Tanto o Lil Quanto o Caio Também Nas redes sociais Principalmente No Twitter E no Instagram Pra que a gente Possa trocar uma ideia Lá também Tá bom Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus E Fomos Fiquem com Deus